Paraná, 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 Paraná Uma avenida que representa a integração, ele que sempre defendeu uma cidade sem fronteiras, uma Curitiba participativa, ligando todos os bairros, a região central e a região metropolitana. Então, esse gesto, esse simbolismo, esse nome foi muito forte. Uma das avenidas mais novas de Curitiba. Percorrê-la é descobrir várias paisagens dentro de uma mesma cidade, como o personagem que deu nome a ela, Maurício Fruiti. Conhecer a história ou as histórias do advogado, jornalista e homem público é desvendar facetas da política brasileira. Maurício começou a carreira durante um dos períodos mais negros da história do país. Uma época em que só existiam dois partidos. A Arena, que apoiava a ditadura militar, e o MDB, que lutava pela volta da democracia. Maurício é uma das pessoas mais importantes dentro da constelação daqueles que tiveram coragem de fundar um partido de oposição ao governo ditatorial. Ele percorreu o estado inteiro, organizando o partido, fazendo o proselitismo e mostrando que, mesmo no início do processo de exceção, ele tinha uma posição muito clara com relação àquilo que ele pretendia, aquilo que ele pretendia para o país. Maurício Fruiti se definia como um homem do partido. Ajudou a fundar mais de 100 comitês do MDB em todo o estado. Conquistou o primeiro mandato em 68, quando foi eleito vereador de Curitiba. Depois, foi deputado estadual duas vezes, deputado federal em três mandatos, prefeito da capital, e participou do primeiro escalão do governo paranaense. Maurício Fruiti sempre encarou com seriedade as missões e lutas políticas. Mas a vida... Ah, na vida, no dia a dia, ele era um grande sarrista. Na inauguração de uma agência do Banco do Estado em Brasília, o Afonso Camargo, que era diretor do Banco do Estado, foi inaugurar a fita, fazer a abertura da solenidade, junto com o arcebispo lá de Brasília. E foram desatar o nó, né? E viram que não desatavam o nó, né? É que o Maurício tinha passado anteriormente, e dado um nó górdio, né? Um atarrachô. Então, o Maurício era terrível nesse ponto, né? Com uma inteligência afiada e grande presença de espírito, Maurício estava sempre pronto a inventar uma história, a aprontar das suas. A criatividade também foi usada para travar batalhas políticas, como ele lembra nessa entrevista gravada em 1996. No primeiro ano como deputado estadual, a bancada de oposição era minoria. Tinha apenas nove parlamentares que queriam barrar a proposta de Constituição apresentada pelo governador Leão Pérez. Cada deputado podia defender uma emenda durante 30 minutos prorrogados por mais 30. E a fórmula que nós bolamos para que ela não fosse aprovada, no toque de caixa, enfim, que fossem cumpridos os trâmites regimentais, cada deputado apresentou 50, 60, 100. Eu apresentei 759 emendas. Isto é, eu tinha 759 horas para defender essas emendas. E as sessões da Assembleia Legislativa se prolongavam pela madrugada, um frio terrível em Curitiba, e começava a sessão às duas da tarde e até às sete, oito horas da manhã para desespero do governador que ligava do palácio cobrando dos deputados governistas a aprovação da tal da Constituição. A Avenida Maurício Fruite corre ao lado dos trilhos do trem. Corre, rápida, agitada, os carros passam com pressa. Aqui não se tem tempo para um dedo de prosa, uma conversa cordial, tudo o que o Maurício mais gostava. O contato com pessoas era fundamental na vida dele e foi uma marca do período em que administrou Curitiba. Fruite chegou à prefeitura em 1983 por indicação do então governador José Richa. Na época, as capitais não elegiam os administradores. É evidente que teve dificuldades, mas pelo espírito democrático do Maurício. A popularidade que ele tinha, era um homem que transitava em todas as camadas da população, começou todo um trabalho de recuperação e de implantação de obras fundamentais. O Maurício era um homem popular. Na história, na imprensa da República, ele almoçando numa marmita junto com os trabalhadores, trabalhando nas balas de Curitiba, recuperando saneamento e coisas dessa natureza. Ele ouvia, ouvia, ouvia. Ele ganhava, às vezes, a pessoa pelo cansaço, porque ele realmente tinha essa paciência. E resolvia. Então, ele ia numa audiência pública, nós criamos, eu fui um dos autores da criação da audiência pública, nós íamos a um bairro, levava todos os secretários municipais, regionais, para fazer atendimento direto no bairro. E aí, ele tinha uma ficha, ele ia anotando os pedidos das pessoas. No outro dia, isso acontecia, digamos, umas terças, na quarta e quinta, ele ficava cobrando dos secretários a resposta. Ele queria saber o retorno para poder dar uma satisfação àquela pessoa que pediu. Prefeitura de Curitiba, 9 horas da manhã. Maurício Fruite recebe um grupo de seis pastores no gabinete e oferece cerveja aos religiosos. Deu, os pastores ficaram sem jeito, tal, né? Dizer não para o prefeito, toparam. Tá bom, a gente aceita tomar a cerveja. Daí, ele ligou lá para a copa e pediu, olha, traga sete chopes com bastante espuma aqui para o gabinete. E foi um clima assim, eles não sabiam se choravam, ficavam alegres, né? E isso chegou lá, a moça com os sete chopes. Deu, o pai levantou um brinde, os pastores brindaram e ele tomou primeiro. E, na sequência, todos os pastores tomaram aquele copo lá, né? Daí, começaram a dar risada que vinha o que era o mate batido. Maurício Fruite lançou moda. Curitiba foi a primeira cidade do país a criar o passe de ônibus para idosos. Outro projeto da época foi o Escola Aberta, que democratizou as discussões sobre currículos e políticas educacionais com a participação de pais e professores. Aliás, o prefeito fazia questão de visitar pelo menos duas escolas por dia. E foi numa dessas visitas que ele teve a ideia para um outro programa. Nessa escola, na hora do recreio, uma criança recebe aquela merenda e vai no alambrado que separava a escola da via pública, passa pelo alambrado um sanduíche e um copinho com chocolate quente para o irmãozinho de três anos de idade, esfomeado, comeu aquela refeição. E a partir daquele dia nós criamos um projeto, Irmão Menor, em que o aluno matricular na escola podia levar para a refeição os seus irmãos menores que enfrentavam dificuldades de toda a ordem e que o problema fundamental era comida. Maurício Fruite era um homem despojado, sem vaidade, não gostava de ostentação. Fez uma administração austera. Procurou poupar cada vintém dos cofres públicos de Curitiba. Todos os prefeitos do interior chegavam aqui, às vezes, com carro importado, carro zero, tudo brilhando. O dele era uma Brasília velha, tinha dois motoristas, o Luiz Angelim, o Zé Angelim e o Severino. O Severino de Jean Fusca, era um Fusquinha, e o outro de Jean Brasília. Então esses eram os carros oficiais. Eu muitas vezes cobrava deles, dizer, Maurício, troca de carro, pega um carro melhor, até para dar mais segurança para a gente, mais velocidade, para chegar nos locais por causa do horário. Mas ele não tinha jeito, vamos deixar, e vai deixando, e nunca se preocupou com isso. Então ele não tinha essa preocupação. A preocupação de Maurício eram as pessoas, era a cordialidade, era fazer com que todos se sentissem à vontade e trabalhassem para o bem comum. Na administração dele, poucas greves aconteceram. Greve no setor escolar, no setor de educação, por exemplo. Por muito a pouco, porque ele fazia as reuniões, ele brincava com todo mundo, ele tinha intimidade com as diretoras, com as professoras, e esse carinho que ele passava, o pessoal retornava em termos de ajudar a administração. Então por isso que ele terminou com praticamente 80% de aprovação, quando terminou o período dele na feitura. Durante uma reunião nacional do PMDB em Curitiba, uma jornalista recém-formada foi encarregada de entrevistar o então prefeito de Porto Alegre, Alceu Colares. Então ela não conhecia nem de fotografia, mas ela deparou logo com o Maurício. Ô, tia Maurício, você podia me, ela é amiga dela, né, você podia me quebrar um galho aqui. Eu vim entrevistar o Alceu Colares, mas não me conheço. O Maurício olhou, ele era alto, olhou por cima e tal. Puxa, a dela, eu não estou vendo ele daqui, mas você, não tem problema, você dá uma percorrida aí, você acha ele com facilidade. O Alceu Colares não tem uma orelha. Em 86, eleito deputado constituinte, Maurício Frutti foi autor de mais de 200 emendas, entre elas a que garantiu o pagamento de royalties aos estados pela produção de energia, como no caso da usina de Itaipu, aqui no Paraná. Depois, tentou voltar para a prefeitura duas vezes, mas perdeu as eleições. As derrotas não derrubaram Maurício, afinal, ele era um homem de várias facetas. Um pai de família que costumava viajar muito, mas na volta para casa, sempre trazia muitas histórias e lembranças para os filhos. Algumas inusitadas. Uma vez, foi para o Mato Grosso do Sul, na década de 70, foram visitar lá propriedades rurais. E não sei por que cargas d'água, ele ganhou um animal, um veado, pequenininho, recém-nascido. E atrasou a volta para casa, imagine, a mãe nada satisfeito, ele chegou de madrugada. E para explicar, ele disse que teve problema para transportar aquele bichinho. Ela não acreditou, ele abriu a porta do carro, saiu o animal lá para dentro de casa. Daí foi uma confusão, era uma alegria, mas três dias depois, teve que levar para o zoológico, que não tinha jeito de ter aquele bicho em casa. Um homem de várias facetas, que se dedicava de corpo e alma a tudo o que fazia. Por exemplo, o Maurício Fluitt, ele comprou um pequeno sítio ali em Agudos do Sul e se dedicou à criação de carneiros, num determinado momento aí que ele não tinha mandato e tal. E ele fez isso assim com uma perseverança, com uma vontade. Ele acabou ganhando prêmios como criador de carneiro. Gostava de cozinhar, mas ele espalhou que ele gostava muito de fazer um carneiro afrodisíaco, né? Porque ele falava que entre os ingredientes, os temperos, tinha raspa de chifre de rinoceronte branco. E que tinha pestilos, penas de um beija-flor da África. Um troço assim, né? Completamente... E teve gente que acreditou, né? Era esse aí, então o Maurício... Com ingredientes exóticos ou não, o fato é que o carneiro afrodisíaco era um prato tradicional nos almoços e jantares organizados por Maurício Fluitt. O cardápio também incluía muitos causos, bate-papo, debates, discussões e alianças políticas. Eu vou me aposentar na política e não puder respirar mais. Porque eu não posso, de maneira alguma, deixar de exercer na minha plenitude as condições de cidadão. E eu sempre vou ser a mesma pessoa indignada com as injustiças. Eu sempre vou ser a pessoa preocupada em se oferecer condições mínimas de vida para as nossas comunidades. Então, politicamente, eu nunca vou parar. Vai ser uma luta permanente. Maurício Fluitt morreu dois anos depois da entrevista, mas continua vivo na lembrança dos paranaenses, nas histórias e histórias contadas de boca em boca, no vai e vem constante da avenida que liga e integra os bairros de Curitiba e, principalmente, nas lições que ele deixou para o Estado e para o país. Fazer as coisas seriamente, cumprir as suas obrigações seriamente, dedicar-se a isso, mas sempre com um bom humor. Esse era um diferencial dele e, quando ele foi para Brasília, isso também ficou muito patente e marcou a vida da Câmara de Deputados, porque as pessoas não estavam acostumadas com um sujeito que era dado a gaiatices, como o Maurício era. Então, esse traço vai ficar para sempre. Essas histórias do Maurício e tal. E a sua obra como deputado, um deputado sério, o Maurício deixou um legado bastante interessante. Foi um político do qual todos nós, paranaenses, devemos nos orgulhar. Aranaenses, do Maurício e tal. Amém.